13, 4, 5 É 13, 4, 5 Pra nossa gente melhorar A cidade, o campo E todo o Paraná Vai voltar é no Toninho Pra nossa vida transformar A cidade, o campo E todo o Paraná Vai voltar é no Toninho Pra nossa vida transformar 13, 4, 5 No Toninho eu vou votar Para nosso deputado Federal do Paraná 13, 4, 5 No Toninho eu vou votar É o nosso deputado Pro Congresso renovar 13, 4, 5 No Toninho eu vou votar Boa 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 Podication Boa 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 Obrigado.